Eu ontem morri tanto em seu retrato Que guardo ainda na minha carteira Me lembro que bom tempo, que saudade De uma felicidade tão anjeira Você apareceu em meu caminho Assim como se fosse um mistério Apenas um encontro por acaso Se tornou neste caso muito sério Mas logo você foi de minha vida E esquecendo tudo que jurou Deixou apenas a fotografia E com os meus beijos já se desbotou Meu corpo ainda tem o seu calor E a noite treme todos os desejos Minhas mãos procuram em vão Os seus cabelos Minha boca tem o gosto dos teus beijos Mas logo você foi de minha vida E esquecendo tudo que jurou Deixou apenas a fotografia Que com os meus beijos Que com os meus beijos já se desbotou Meu corpo ainda tem o seu calor Meu corpo ainda tem o seu calor E a noite treme todo de desejo Minhas mãos procuram em vão Os seus cabelos Minhas mãos procuram em vão Minha boca tem o gosto dos teus beijos Amém. Quando você foi de mim Eu chorei Não suportei sua falta Eu gritei Não vá embora amor Fique aqui Gostou de me ver sofrendo Aos poucos fui te perdendo Confesso, quase enlouqueci Mas se eu disser por aí Que eu já te esqueci Estou mentindo É grande o meu desespero Ainda sinto o seu cheiro Vou te ouvindo Só uma coisa até hoje Eu nunca entendi E não vou entender Depressa Você me esqueceu Em mim Esse amor só cresceu Não me ama E eu amo você Oi Mas se eu disser por aí Que eu já te esqueci Estou mentindo Estou mentindo É grande o meu desespero Ainda sinto Ainda sinto o seu cheiro Vou te ouvindo Só uma coisa Só uma coisa até hoje Eu nunca entendi E não vou entender E não vou entender Depressa Você me esqueceu Em mim Em mim Esse amor só cresceu Não me ama E eu amo Você Ai E eu Se eu Eu E E Estou 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 É grande O meu desespero Ainda sinto o seu cheiro Vou te ouvindo Só uma coisa até hoje Eu nunca entendi Que não vou entender Que pressa você me esqueceu Em mim esse amor só cresceu Não me ama Foram tantos casamentos que eu perdi Foram tantas que juraram me amar E eu pouco na mania de escolher Leiloei meu coração a quem mais me dá É aí que o filho chora e a mãe não vê Quantos erros eu não pude evitar Hoje pago meu orgulho muito grande Quem me ama eu não sei aonde está Solidão Por favor me deixe agora Quem eu amo foi embora Estou morrendo de dor Solidão Dá um jeito e vai embora Solidão você devora Um coração cheio de amor Por favor me deixe agora Quem eu amo foi embora 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 Estou morrendo de dor Soledão 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 Dá um jeito e vai embora Soledão você devora Um coração cheio de amor Soledão 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 Por favor me deixe agora Quem eu amo foi embora soledão Por favor me deixe agora Enzoou de mim, enzoou de mim, eu te dei amor demais Enzoou de mim, enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim No começo foi lindo, tudo era bom de verdade Os nossos olhos velhavam de tanta felicidade Mas com o passar do tempo eu vi ficando ruim Te dei amor com vontade, você enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim Se eu soubesse que um dia você iria enjoar Eu só lhe dava aos pouquinhos, mas nunca ia entregar E agora já que entreguei você me tratasse Você usou e acusou e depois enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Enzoou de mim, enzoou de mim Eu te dei amor demais, enzoou de mim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem E você também Se o casamento que fizemos não durou Não vai culpar ninguém Como criança inconsciente do que faz Somos você e eu Lá na capela nós juramos nos amar Veja o que aconteceu Fomos levados por uma sensação de beijos e momentos Realizamos nosso triste casamento Que infelizmente não fizemos por amor Ajoelhado Aos pés no altar Frente Deus crucificado Peço perdão por esse ato praticado Que no momento já não tem nenhum valor Como criança inconsciente do que faz Somos você e eu Lá na capela nós juramos nos amar Veja o que aconteceu Fomos levados por uma sensação de beijos e momentos Realizamos nosso triste casamento Que infelizmente não fizemos por amor Ajoelhado Aos pés no altar Frente Deus crucificado Peço perdão por esse ato praticado Que no momento já não tem nenhum valor Que no momento já não tem nenhum valor Ajoelhado 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 sensual é tão original é meu bem, é meu mal já não posso entender sou tão grande e pequeno vou vivendo e morrendo de angústia e prazer sou tão grande e pequeno vou vivendo e morrendo de angústia e prazer é remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém às vezes melhor às vezes piora faz mal e faz bem é meu sal é meu mel meu inferno meu céu é frio é calor mas enfim tudo é paz sempre queremos queremos mais queremos mais quando é hora do amor é remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém às vezes piora às vezes piora às vezes piora faz mal e faz bem é meu sal é meu mel meu inferno meu inferno meu inferno é frio é calor amor mas enfim tudo é paz sempre queremos mais sempre queremos mais quando é hora do amor é remédio ou veneno é remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém às vezes piora às vezes piora faz mal e faz bem é meu mal é meu mel é meu metro deu Se estou sofrendo Se estou bebendo A culpada é você Se estou perdido Se estou caindo A culpada é você Se estou na rua A culpa é sua Se estou chorando É por você Se estou sofrendo Se estou morrendo Pois perde tudo Ao te perder Perdi tudo na vida Já não tenho mais motivo Pra viver Quase não como Estou dormindo muito pouco Só me dá vontade De fumar e de beber Se você ver um homem chorando Não critique Que por que é Por que é Com certeza é paixão De fumar e de beber Perdi tudo na vida Já não tenho mais motivo Já não tenho mais motivo Pra viver Quase não como Estou dormindo muito pouco Só me dá vontade Só me dá vontade De fumar e de beber Perdi tudo na vida Já não tenho mais motivo Pra viver Quase não como Estou dormindo muito pouco Só me dá vontade De fumar e de beber Domingo que vem Domingo que vem Num restaurante bacana Domingo que vem Falar no futuro, te amo é verdade, estou com saudade, te quero, te juro Um dia a gente chega lá, tudo é questão de tempo Você vai saber esperar, e eu vou ter que adentrar Até que chegue esse momento Domingo que vem eu preciso te ver, tô batalhando uma grana Vou te levar pra comer, num restaurante bacana Domingo que vem eu preciso te ver, tô batalhando uma grana Vou te levar pra comer, num restaurante bacana Nós dois por aí, que coisa mais linda Você com vontade, e eu mais ainda Quem sabe podemos, falar no futuro Te amo é verdade, estou com saudade, te quero, te juro Um dia a gente chega lá, tudo é questão de tempo Você vai saber esperar, e eu vou ter que adentrar Até que chegue esse momento Domingo que vem eu preciso te ver, tô batalhando uma grana Vou te levar pra comer, num restaurante bacana Domingo que vem eu preciso te ver, tô batalhando uma grana Vou te levar pra comer, num restaurante bacana Não adianta você me chamar de amor E nem tão pouco falar que eu sou seu bem De hoje em diante eu terei muita vergonha Mas acho bom que você terá também As nossas vidas foram um dia um mar de rosas Que no inferno você mesma transformou Agora volta fingindo não haver nada Meu casamento foi o meu erro de amor Fecho as portas, vou embora dessa casa Sofro agora para não sofrer depois Eu quero o prazo somente de duas horas Deixo a cidade, nela não cabe nós dois Já fui feliz e hoje sou um homem triste Meu casamento me deixou tão arruinado Que muitas vezes subo no palco chorando Pra falar dessas marcas do passado Enquanto choro fingindo que estou cantando Ouço as palmas que aplaudem a minha dor Lágrimas rolam neste peito apaixonado Desesperado neste meu erro de amor Fecho as portas, vou embora dessa casa Sou outro agora e não quero sofrer depois Eu quero o prazo somente de duas horas Deixo a cidade, nela não cabe nós dois Eu quero o prazo somente de duas horas Eu quero o prazo somente de duas horas Quando você foi de mim Eu chorei Não suportei sua falta Eu gritei Não vá embora amor Eu quero o prazo somente de duas horas Estou mentindo Estou mentindo Eu quero o prazo somente de duas horas Me ama e eu amo você Oi Mas se eu disser por aí Eu quero o prazo somente de duas horas Eu quero o prazo somente de duas horas Eu quero o prazo somente de duas horas Estou mentindo У Dumbo Sou cuidar Só uma coisa, até hoje Eu nunca entendi E não vou entender Me presta, você me esqueceu A CIDADE NO BRASIL Se estou sofrendo, se estou bebendo, a culpada é você Se estou perdido, se estou caindo, a culpada é você Se estou na rua, a culpa é sua Se estou chorando, é por você Estou sofrendo, estou morrendo Pois perde tudo ao te perder Perdi tudo na minha vida, já não tenho mais motivo pra viver Quase não come, estou dormindo muito pouco Só me dá vontade de fumar e de beber Se você ver um homem chorando, não critique, porque é Com certeza é paixão ou amor por uma mulher Perdi tudo na minha vida, já não tenho mais motivo pra viver Quase não come, estou dormindo muito pouco Só me dá vontade de fumar e de beber Perdi tudo na minha vida, já não tenho mais motivo pra viver Quase não come, estou dormindo muito pouco Quase não come, estou dormindo muito pouco Quase não come, estou dormindo muito pouco Só me dá vontade de fumar e de beber Perdi tudo na minha vida, já não tenho mais motivo pra viver Quase não come, estou dormindo muito pouco Quase não come, estou dormindo muito E aí Boa tarde Com certeza A Ali Com certeza Com certeza Olha eu ândim Com certeza Amém Com certeza Legenda Adriana Zanotto 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 Mãe me perdoe pelas vezes que te fiz chorar Saí pela noite sem te avisar Sem dizer a hora que ia voltar Mãe me perdoe pelas falhas que... Playboy vaqueiro chama no PV E aí como é que tá seu coração? Respeita a caneta, essa é do playboy chama no PV Essa paixão tomou conta desse sujeito Esquecê-la não tem jeito, o que é que eu faço pra acabar? Não durmo mais, não durmo mais Não durmo mais e nem como direito A dor que sinto em meu peito Qualquer hora vai me matar Não durmo mais e nem como direito A dor que sinto em meu peito Qualquer hora vai me matar Quando te vejo passar Minha pele arrepia A minha mente o dia Só pensou naquele amor E pra consolar O que resta é a bebida É o consolo pra minha vida A não ser o meu amor A cada quatro goles Dois eu te dedico Pois eu não tenho mais fígado A cachaça já levou O que ela não leva É o que eu sim por dentro A tristeza e sofrimento Foi o que ela deixou O que ela não leva É o que eu sim por dentro A tristeza e sofrimento Foi o que ela deixou Chama, menino, mais um sucesso novo O galeguinho do piseiro É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na saquejada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro É cavalgada, é revoada Essa ponta se é no cavalo E vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na saquejada É cavalgada, é revoada Essa ponta se é no cavalo E vai pegando a estrada Chama na batida do vaqueiro É o galeguinho do piseiro E vem que a nossa tropa já está formada E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela Tomando cachaça E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela Tomando cachaça É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na saquejada É cavalgada, é revoada Essa ponta se é no cavalo E vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na saquejada É cavalgada, é revoada Essa ponta se é no cavalo E vai pegando a estrada E vai pegando a estrada É cavalgada, é Comara na saquejada Mas é velho assim é opção Tudoопoli Mais é velho assim para me É vacara com Hong Kong Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal